Nós vamos mostrar agora os números de casos de violência contra crianças e adolescentes em Aracatuba. O problema é recorrente e tem refletido no comportamento das vítimas nas escolas. Só em Aracatuba, no noroeste paulista, mais de 140 crianças entre 6 e 12 anos de idade sofreram algum tipo de violência no ano passado. Mas esse número pode ser ainda maior. É que essa estatística é referente a vítimas que passaram por acompanhamento no Centro de Referência de Atendimento Especializado da cidade. Em 18% dos registros, as crianças foram agredidas fisicamente. O abuso sexual está em 21% dos casos e a violência psicológica em 31%. Muitas crianças também sofrem com a negligência e com o abandono, que fazem parte de 24% dos atendimentos no CREAS. Nessa maioria, quem exerce a agressão são os cuidadores, os próprios pais. E o emocional, ele vai ter sequelas, né? A violência psicológica aí vai ter sequelas, não só em si o abandono, que já deixa uma consequência. Se a criança é acolhida numa família que dá amor, afeto, os traumas são menores. Ela pode superar isso. Agora, quando isso não acontece, essas sequelas vão até a vida adulta, se não for acompanhada, se não for tratada. A violência dentro de casa reflete na escola. Dados do Registro de Ocorrências Escolares da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo mostram que cerca de 20 professores foram agredidos por mês no ano passado na rede estadual de ensino. Esse e outros motivos fazem os especialistas acreditarem que as vítimas de violência podem ser identificadas no ambiente escolar por causa do comportamento delas. Criança muito calada é um indicador, é criança agressiva. Então, não existe segredo. O que nós temos que fazer? Ouvir para compreender. O promotor da Infância e Juventude de Arasatuba já fez um levantamento sobre o perfil dos adolescentes que acabam deixando a escola, principalmente por causa de conflitos familiares. O primeiro fator é um fator familiar, né? A desestruturação da família, que vem seguido com o uso de droga, né? Em geral, essas famílias acabam ficando numa situação dessa justamente por conta da falta de estrutura que elas têm onde elas moram. Em geral, são pessoas que moram na periferia da cidade, com pouco acesso à informação. Os genitores são vítimas como as crianças. Eles simplesmente estão reproduzindo um processo. Se nós olharmos a violência só sob o aspecto do ofensor, nós caímos no raciocínio da culpabilidade. Não podemos, isso é insustentável. Se nós queremos a paz, relações mais pacíficas e acolhedoras, nós temos que ter uma visão de uma nova paz. E o que é a nova paz? O ofensor também é vítima. Um programa do governo do estado de São Paulo ajuda a identificar a violência doméstica e mudar a realidade das vítimas. O programa Educadores da Paz tem parceria com a Promotoria da Infância e Juventude. Ninguém gosta de violência, nem o adolescente. Todo mundo gosta de paz, todo mundo gosta de viver em paz. Então os próprios adolescentes precisam desse espaço, precisam trabalhar positivamente os seus conflitos. E a escola, os professores têm essa possibilidade de pegar esses adolescentes e ir através de espaços, através de atividades, através de jogos cooperativos, fazer com que eles trabalhem bem os seus conflitos para evitar a violência.